Olá pessoal, que a graça e a paz de Nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero apresentar Bíblia de Estudo na tradução ao meio da revista atualizada. Eu separei 20 Bíblias de Estudo nessa tradução que eu tenho aqui na minha biblioteca. Claro que existem outras, não são apenas essas, mas essas são as que eu tenho aqui na minha biblioteca. Se você sentir falta de alguma, é só você deixar no comentário, nos lembrando de alguma outra Bíblia de Estudo na tradução ao meio da revista atualizada, a famosa Hara. Talvez a gente vai até estar adquirindo para apresentar aqui no canal. Se você quiser adquirir uma dessas que ainda está disponível aí no mercado, eu deixei na descrição o link para você estar comprando. Lembrando que o nosso intuito aqui no canal é ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de Jesus por intermédio de indicações literárias. Seja Bíblia de Estudo, sejam livros, comentários de Bíblia, livros teológicos, livros do devocional, enfim. Talvez fazendo a leitura de algum material que a gente indicar aqui no canal, a sua vida será mudada para sempre, pelo poder inerente da palavra de Deus. Então, estamos plantando sementes eternas. Por isso, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Bom, sem mais delongas, vou estar apresentando essas 20 Bíblias que eu tenho na tradução ao meio da revista atualizada. A primeira que eu quero mostrar para vocês é a Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero, uma publicação da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia está meio sumidinha no mercado, talvez, em breve, a SBB volte a publicá-la. É uma Bíblia que traz pequenas reflexões, comentários de Martinho Lutero, que foi um grande reformador. Foi um grande reformador, um homem usado por Deus para dar o start na reforma protestante. Então, aqui nós temos reflexões, comentários de Martinho Lutero nessa Bíblia. É uma Bíblia com estudos, tá bom? Com esses comentários e reflexões de Lutero. A segunda que eu quero mostrar aqui para vocês, também publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, é a Bíblia da Mamãe. Ela leva o texto ao meio da revista atualizada. É aquela Bíblia que traz reflexões, comentários, estudos para ajudar você, mamãe, a exercer esse chamado tão lindo, que é ser mãe. Então, essa Bíblia traz uma base muito importante para ajudar as mamães a cuidarem dos seus filhos. Uma Bíblia linda, maravilhosa, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, que leva o texto ao meio da revista atualizada. A outra Bíblia que eu tenho aqui, a terceira, que também tem o texto ao meio da revista atualizada, é a Bíblia do Obreiro. Essa Bíblia não é a Bíblia do Obreiro Aprovado. A Bíblia do Obreiro Aprovado é uma outra. Essa aqui é apenas a Bíblia do Obreiro. Ela tem concordância, dicionário, auxílios, e ela tem um manual de cerimônias para ajudar o obreiro cristão a exercer o seu ministério. Eu já usei essa Bíblia para pregar, ela tem uma letra até confortável, é uma Bíblia de tamanho médio, você pode carregar para onde você quiser, é para onde você for. Ela teve, parece uma nova edição agora, com um novo acabamento, enfim, eu tenho a versão mais antiga, o conteúdo é o mesmo, mas é uma Bíblia muito boa que eu tenho na tradução Almeida, revista e atualizada. A quarta Bíblia que eu quero mostrar é a Bíblia Pregação Expositiva, da editora Ragnos. Ela leva o texto ao meio da revista atualizada, e é uma Bíblia que traz sermões, alguns estudos e reflexões do reverendo Hernandes Dias Lopes. Lembrando que não é uma Bíblia de estudos, é uma Bíblia com estudos. Então, na época que lançou, essa aqui eu comprei em 2021, essa Bíblia vendeu muito por se tratar do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas é uma Bíblia que ela tem esse objetivo, trazer estudos, esboços, sermões, desde que é um dos maiores pregadores que nós temos aqui no Brasil. Ela é uma publicação da editora Ragnos. Agora eu quero mostrar algumas que são mais famosas, ou que têm mais comentários, enfim. Essa que eu quero mostrar para vocês é uma relíquia, que ela não é publicada mais. Estou falando da Bíblia Vida Nova, que era publicada pela editora Vida Nova junto com a SPB, e essa Bíblia foi um clássico na década de 90, era a grande Bíblia de estudo que tinha na época, e essa Bíblia não é publicada mais. Porém, você pode ter o mesmo conteúdo dessa Bíblia, adquirindo a Bíblia de estudo Thompson, com reflexão, com referências, é a Bíblia Thompson com referências em cadeia da Editora Vida, e a Shed. Então, todo o conteúdo dessas duas Bíblias se encontra na Bíblia Vida Nova, e o conteúdo da Bíblia Vida Nova se encontra nessas duas Bíblias que você pode estar adquirindo. Mas essa ferramenta, olha, é clássica, né? Isso aqui foi um presente do meu amigo Pastor Carlos Magaia, lá de Guaratinguetá, um abraço, Pastor Carlos, ele me presenteou e com muito carinho eu tenho aqui o meu acervo, e também me ajuda nos estudos. Essa Bíblia que eu quero mostrar aqui para vocês, é a Bíblia de estudo Almeida, edição antiga, que levava o texto Almeida, revista atualizada. Atualmente, nós temos uma nova edição no texto NAA, que é um texto bíblico diferente. Mas essa Bíblia de estudo Almeida também é um clássico, notas de estudo, bem assim, práticas, com um conteúdo muito bom para você compreender as Escrituras de uma maneira simples, mas de uma maneira profunda também. E tem essa edição aqui, foi um presente do meu querido irmão Daniel, do Ascenal das Bíblias, enviou para a gente, e essa Bíblia, aliás, essa Bíblia era dele, aí foi para o nosso irmão Luiz Gustavo, e eu sou o terceiro dono dessa linda ferramenta, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, uma outra Bíblia, já falei dela, quando eu estava apresentando a Vida Nova, mas é uma Bíblia que me ajudou muito, principalmente nos primeiros anos de ministério, pregando a palavra, ensinando. Bíblia Shed, uma Bíblia de estudo, publicada pela Editora Vida Nova, junto com o SBB, e é uma Bíblia que leva o texto ao meio da revista atualizada, e é uma Bíblia que vai ajudar muito, você que prega a palavra, ela tem notas, bem assim, práticas, mas também importantes, para te ajudar, na hora de preparar um estudo, na hora de ter um comentário rápido, da palavra de Deus, essa Bíblia me ajudou muito, ela continua sendo uma das minhas preferidas, e ela também está há bastante tempo no mercado. Uma outra Bíblia que eu acho, assim, essencial você ter na sua biblioteca, é a Bíblia de estudo Vida, leva o texto ao meio da revista atualizada, uma publicação da Editora Vida. Essa Bíblia, eu acho que a Editora Vida não vai publicar mais, se você achar ela aí em alguma loja, compre, porque ela traz alguns comentários que são esclarecedores para alguns textos que talvez gerem dúvidas, né? Então, sempre na parte aqui lateral, tem uma pergunta, tem uma porção de versículo, e uma explicação desse texto, mas com viés apologético, tá? Uma ferramenta muito importante. Essa edição, ela também é uma maravilhosa ferramenta para você mestre, para você que lida com o ensino. Bíblia da Escola Bíblica, para estudar e ensinar com excelência, é a Editora Cristã Evangélica, junto com a Sociedade Bíblica do Brasil. Parece que a nova edição, que saiu recentemente, ela tem um texto NAA, Nova Almeida Atualizada, eu tenho na tradução ao meio da revista atualizada, que foi a primeira edição. Ela traz todo o conteúdo do texto bíblico, organizado com estudos, com gráficos, com tópicos, para você ensinar, livro a livro, 66 livros das escrituras, de maneira didática, de maneira pedagógica, de maneira profunda, sem deixar passar pontos importantes para serem explicados e ensinados na igreja. Bíblia é muito top, que eu tenho aqui, já usei muito na época que eu dava estudo bíblico, me ajudou muito essa ferramenta. Tenho aqui também a Bíblia de Estudo, Perguntas e Respostas, da editora Mundo Cristão, também leva o texto ao meio da revista atualizada. Essa Bíblia, parece que a Mundo Cristão não está publicando mais. Tem um livro dos autores Norman Geisler e Thomas Rowe, que é praticamente o mesmo conteúdo. Acho que esse livro ainda continua sendo publicado, mas essa Bíblia, eu lembro que quando eu comprei em 2022, só tinha duas lá na livraria. Eu corri e comprei a minha, porque eu já sabia que essa Bíblia não seria mais publicada ou talvez ficaria em falta no mercado. Ela traz perguntas que o texto bíblico traz ou propõe, que talvez são questionamentos ou textos usados por muitos para desacreditar a Bíblia, mas ali a gente tem respostas bíblicas para esclarecer essas dúvidas. Uma Bíblia muito legal. Tenho essa ferramenta aqui também, que é uma Bíblia maravilhosa publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. É a Bíblia Missionária de Estudo. Eu comprei ela em 2020, no auge da pandemia, uma pessoa vendeu bem baratinho para mim. Gente, eu paguei 50 reais nessa Bíblia na época. E essa Bíblia traz estudos muito bons, principalmente para essa área das missões, da missiologia. Gente, é uma ferramenta, olha, vinda, maravilhosa. A Sociedade Bíblica do Brasil já fez uma nova edição com uma diagramação diferente, uma capa diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Vale muito a pena essa Bíblia, que também leva o texto Almeida, revista e atualizada. Tenho aqui também essa aqui, que é clássica, a Bíblia de Estudo Anotada e Expandida da Mundo Cristão. Ela também leva o texto Almeida, revista e atualizada. Uma Bíblia com ótimos comentários. E o que eu acho mais legal nessa Bíblia é que os subtítulos do texto bíblico são organizados em esboços. E é muito legal, ajuda muito você a preparar uma mensagem. E ela tem comentários bem assim eficazes para te ajudar a compreender as Sagradas Escrituras. Essa ferramenta é muito top e também vale muito a pena. Bom, e aí temos também aqui a Bíblia de Estudo esquematizada da Sociedade Bíblica do Brasil, estava sumidinha do mercado, mas ela voltou e voltou ainda mais linda, mais bonita. O conteúdo é o mesmo, mas a SBB trouxe aí uma repaginação. É uma Bíblia que traz estudos em forma de tópicos, ela traz um esquema temático muito bom para te ajudar a compreender as Escrituras como um todo. Então vale muito a pena você ter essa ferramenta na sua biblioteca. Agora eu vou apresentar algumas aqui que são mais teológicas, que têm uma teologia mais definida. Bom, eu quero apresentar essa aqui que é a Bíblia de Estudo Êmbrios, que também leva o texto ao meio da revista atualizada, uma publicação da Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, os estudos dessa Bíblia são estudos que foram organizados por uma editora ou por um centro de estudos adventista. Mas eu comprei ela por dois motivos. Primeiro que eu queria conhecer e ter contato com esses estudos também, com os comentários dela. Para você saber que filtrar, separar direitinho, você consegue ter muita coisa boa nela também. E porque essa Bíblia tem a capa coro legítimo. Então é uma ferramenta muito interessante que eu tenho aqui na tradução ao meio da revista e atualizada. Tenho também a Bíblia de Estudo da Reforma na Sociedade Bíblica do Brasil. Essa que, na minha opinião, é uma das melhores Bíblias de Estudo que nós temos. Graças a Deus, a SBB fez uma nova tiragem. E é uma Bíblia que traz muitos estudos, muitos comentários bíblicos, introduções aos livros. Ela é muito completa. E ela é de viés do Terano. Então, na época que foi lançada em 2017, ela foi lançada em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Mas é uma ferramenta que vai te ajudar muito a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Bom, é uma Bíblia de Estudo da Reforma. Quero apresentar também, mostrar para vocês a Bíblia de Estudo Fé Reformada, editora Fiel. Essa Bíblia, ela leva o texto ao meio da revista atualizada. E o editor geral é o R6 Scru. Então, a gente já tem a compreensão que é uma Bíblia de linha calvinista, de linha reformada clássica. Ela é bem teológica, muito profunda, muitos comentários. Então, você que quer ter contato com a teologia calvinista de uma maneira bem assim, profunda, essa Bíblia indicada é para você. Comprei a primeira edição, que era capa dura, assim que lançou, acho que foi em 2021, se eu não me engano, que eu comprei essa Bíblia. 2022, janeiro de 2022. mas já tem capa de luxo, tem couro legítimo, enfim, é uma ferramenta muito especial. Tem também uma outra que aí já é para o Pentecostal. Então, você, Pentecostal, quer ter uma Bíblia de estudo que revela a plenitude de Deus em toda a sua palavra. Bíblia de estudo plenitude, também da Sociedade Bíblica do Brasil, uma Bíblia que já me ajudou muito. Numa época que eu pregava com certa frequência lá para o ano de 2018, eu tenho ela na tradução ao meio da revista atualizada, mas eu esqueci que eu também tenho ela aqui na tradução ao meio da revista corrigida. Tem nas duas traduções, mas essa eu deixei com meu pai. É uma Bíblia que traz muitos estudos, comentários, introduções ao livro, enfim, é uma Bíblia que te ajuda muito, muito mesmo a conhecer o Senhor por intermédio da sua palavra. Tem também aqui na minha biblioteca a Bíblia de estudo MacArthur, que era a edição antiga lançada pela SBB. Ela tinha um texto ao meio da revista atualizada. Essa Bíblia não é publicada mais. Agora nós temos uma nova edição lançada pela editora Thomas Nelson Brasil na tradução NVI. Mas eu tenho a edição antiga na tradução ao meio da revista atualizada de João MacArthur, um grande pastor, teólogo de linha batista, caolilista, dispensacionalista e ele não é pentecostal. Mas os estudos dessa Bíblia são maravilhosos, tem excelentes comentários, é uma das grandes Bíblias de estudo que nós temos em português. Essa versão na tradução ao meio da revista atualizada que era publicada pela SBB parou de ser publicada. Então agora você vai encontrar na editora Thomas Nelson na tradução NVI. Bom, tenho aqui também em penúltimo lugar a Bíblia de estudo Herança Reformada, editora Cultura Cristã junto com a Sociedade Bíblica do Brasil. É uma Bíblia que também ela tem a teologia calvinista, a teologia reformada. Diferentemente da Bíblia Herança Reformada, da Bíblia Fé Reformada da Bíblia de estudo de Genebra, ela pega a teologia reformada, os comentários, enfim, e ela tenta trazer mais assim de forma devocional para aplicar em nossas vidas. Uma Bíblia muito boa também. Muita gente está perguntando para mim, ah, ela está subida, ela esgotou nas lojas. Tudo Cristã deve fazer uma nova tiragem junto com a SBB dessa ferramenta. E por fim, quero apresentar para vocês a Bíblia de estudo de Genebra. Eu tenho aqui a segunda edição e eu tenho também a terceira edição. Nós já comparamos as duas em outros vídeos. Não tem diferenças em termos de conteúdo. A diferença é só em diagramação, tamanho da letra, acabamento, enfim. É uma Bíblia clássica dos presbiterianos, dos calvinistas. Essa Bíblia aqui eu sempre indico para quem é dessa linha, mas você pode ter também para ajudar nos seus estudos. Ela tem uma teologia bem definida, a teologia calvinista reformada. É uma Bíblia muito boa também que leva o texto ao meio da revista e atualizada. E essa terceira edição tem a letra grande, tá? Olha só, você vai ter uma Bíblia com letrão, uma Bíblia de estudo com letrão. Bom, pessoal, então essas são as Bíblias na tradução ao meio da revista atualizada que eu tenho aqui na minha biblioteca. Se você sentiu falta de alguma, deixa aí nos comentários. Deixa aí para a gente estar vendo, né? Talvez eu esqueci de apresentar. Talvez eu até tenha aqui na minha biblioteca que está sumida aqui em algum lugar, mas eu encontrei essas 20 que eu apresentei aqui para vocês, mas é claro que tem muitas outras também disponíveis no mercado. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.